Olá, boa noite pra você. Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição pra toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A Polícia Civil investiga uma tentativa de feminicídio que aconteceu na madrugada desse domingo em Juiz de Fora. Segundo as investigações, o homem tentou matar a esposa e depois colocar fogo no quarto do casal. O crime aconteceu dentro da casa onde o casal morava no bairro Arco-Íris, em Juiz de Fora. Era noite do dia 25 de julho deste ano, quando, segundo a Polícia Civil, o homem de 27 anos teve uma crise de ciúmes, agrediu a esposa e a ameaçou de morte com uma faca. A vítima, de 26 anos, conseguiu fugir, graças à sogra. O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal. Mas, ao chegar aqui na Delegacia de Plantão da Polícia Civil, foi constatada a tentativa de feminicídio por parte do suspeito. Ela já estava sendo ameaçada pelo companheiro, tendo em vista que ele estava entendendo que ela estava o traindo. Ele é usuário de drogas, especificadamente o crack, saiu de casa, deixou o seu celular ligado e gravando. E, no seu retorno, ele entendeu que havia gemidos dela. A vítima negou o fato e, nesse momento, foi quando ele começou a agredir. Chegou a pegar uma faca, uma faca que ele faz uso para limpar o cachimbo de crack. Foi para cima dela. Num segundo, o meu momento, ele pegou uma outra faca maior na cozinha, retornou, foi ao encontro dela e tentava matá-la. A mãe do autor, no caso a sogra da vítima, veio por trás e deu uma paulada. Momento que ela conseguiu se desvencilhar e ir para os vizinhos. Ele ficou na casa. Logo em seguida, eles sentiram um odor de queimado. Segundo as investigações, depois de tentar matar a esposa, o suspeito colocou fogo no quarto do casal. O homem negou, em depoimento, que o incêndio tenha sido criminoso. Ele foi preso em flagrante e levado ao sistema prisional. Houve, sim, uma tentativa de feminicídio. Nós já pedimos, inclusive, para ela apresentar as duas facas. E também já requisitamos o laudo pericial, uma vez que a perícia compareceu ao local dos fatos neste dia. Então, nós estamos aguardando a feitura desse laudo pericial para que a gente possa averiguar se o incêndio foi realmente criminoso, que é o que dá a entender até este momento. Pois é, o que uma crise de ciúmes não faz? É claro que a Polícia Civil está investigando esse caso ainda, né? E também ser impedido pela própria mãe, né? De ter avançado aí na esposa e tentado esfaquear essa jovem que acabou correndo aí para os vizinhos. Ainda bem que nada mais grave além do incêndio aí ocorreu. Bom, vamos mudar de assunto agora, gente. Gente, eu tenho uma super dica para você aí que precisa de um espaço para realizar os seus atendimentos profissionais em todas as áreas, inclusive de saúde, como psicologia, fisioterapia e outros. O Grupo Criar oferece salas amplas a partir de R$ 20,00 a hora, para você aí receber os seus clientes com todo conforto. O ambiente é sanitizado e a localização é ótima. Fica na rua Francisco Brande, número 183, no bairro São Mateus. Tire suas dúvidas e agende o seu atendimento no número 99153232. Vou repetir, 99153232. É só você entrar em contato, tá bom? Vamos falar de segurança pública agora. Polícia Civil está finalizando hoje as investigações, finalizou, né? Hoje as investigações aí de um caso de importunação sexual envolvendo um dentista de juiz de fora. Lembra que a gente mostrou esse caso aqui ao longo do Alterosa Alerta 1ª e 2ª edição? Nove vítimas foram localizadas, gente. E por isso ele foi indiciado nove vezes pela Polícia Civil. Segundo a delegada aí responsável pelo caso, ele confessou que praticava o crime há cinco anos. Aí a gente já imagina quantas vítimas, né? Já não passaram ao longo desses cinco anos aí no consultório desse dentista. As investigações começaram depois que uma vítima de 17 anos resolveu denunciar. Depois dela, outras meninas procuraram a Polícia Civil informando que também teriam sido importunadas sexualmente. Algumas ainda eram crianças quando presenciaram cenas de masturbação do dentista. A clínica onde ele trabalhava fica na zona norte de Juiz de Fora. O homem de 34 anos de idade foi preso no dia 19 deste mês durante o cumprimento de um mandado expedido pela Justiça. A delegada ainda aguarda a finalização da perícia para confirmar a hipótese de que existe material pornográfico envolvendo aí criança e adolescente nos computadores. Vamos ver. As investigações, elas identificam que ele usava uma mão para fazer as atividades laborais referentes à odontologia e a outra mão ele se masturbava. Algumas meninas chegaram a ouvir o barulho da luva quando ele se masturbava, bem como também viram a mão trêmula. E muitas também vítimas falam que iam fazer o tratamento, seja apertar o aparelho e que saíam de lá e tinham a impressão que o serviço não foi feito. E ele estabelecia uma situação de que fechava a porta e sempre olhava para uma janela que dava para alguns vizinhos. Muitas vezes ele fechava essa janela e quando ela estava aberta ele tinha uma preocupação maior de olhar para a janela para ver se não tinha alguém olhando. E pedimos a todas as vítimas e todas as pessoas que são informantes, pessoas que tomaram conhecimento, que venham até a delegacia e denunciem. Pois é, começou com a denúncia da adolescente de 17 anos e agora já tem nove vítimas que procuraram a delegacia e denunciaram. E olha só, gente, eu tenho falado aqui sobre a Yes Call Brasil e hoje eu trouxe novidades para você. Assista só esse vídeo. A Yes Call Brasil traz uma super oferta. 25 gigas de internet com o melhor 4.5G e ligações ilimitadas para qualquer operadora por R$ 49,99 sem consulta ao SPC e Serasa. Yes, diga sim para o mundo. Você não vai perder, não é? 25 gigas de internet com a melhor velocidade 4.5G e ligações ilimitadas para qualquer operadora por apenas R$ 49,99. Imperdível! Diretamente da Zona da Mata para o Brasil. A Yes Call vai trazer para você a melhor tecnologia 4.5G, conexão como um flash. E hoje em dia é impossível não estar conectado, né gente? Quer saber mais sobre os planos? Entre em contato por WhatsApp. O número é o 32 34 27 0017. Vou repetir, 32 34 27 0017. E contate um representante. Faça parte da família Yes Call. Mais do que conectar informações. A Yes Call Brasil conecta pessoas. Bom demais. Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já. Já estou de volta, gente. E olha só, nós temos falado aqui com frequência sobre a falta de vagas no Sistema Único de Saúde. Para conseguir atendimento, muitas pessoas recorrem à Justiça para fazer valer o direito de acesso à saúde. Na região de Juiz de Fora, segundo a Justiça, existem hoje cerca de 660 pedidos de intervenção no Sistema SUS. Este é o seu José Maria da Silva, aposentado de 66 anos. Desde 2013, quando foi diagnosticado com descolamento de retina nos dois olhos, ele precisa fazer tomografia de seis em seis meses. Porém, como não conseguiu realizar o procedimento pelo SUS, teve que procurar a Justiça. Eu entrei na Justiça para pedir a realização da OCT do meu olho esquerdo, porque eu não tenho visão no olho direito. E a Justiça determinou, a partir de 2013, que a realização seria feita de seis em seis meses. E a Secretaria de Saúde, nesse presente ano de 2021, não estão cumprindo com o mandato que a Justiça determinou. Segundo o aposentado, a Justiça determinou que os exames fossem realizados até o fim do tratamento. Mas o seu José disse que já são cerca de três meses de atraso para a realização da tomografia. De acordo com o desembargador Bruno Terra, são mais de 12 mil processos relacionados a pedidos de intervenção da Justiça no Sistema Único de Saúde em Minas Gerais. Na região de Juiz de Fora, são pelo menos 660. Para conseguir na Justiça uma liminar que obrigue uma unidade hospitalar a fazer atendimento, conseguir vagas de leito, realização de serviços e acesso a remédios, o usuário do SUS deve procurar um advogado, defensor público ou o próprio Ministério Público. O juiz, verificando a documentação médica, deverá deferir a liminar, que será comunicado ao órgão do SUS. O órgão do SUS tem que cumprir. Mas e se não tiver vaga? Ele comunica ao juiz, mas comunica também ao gestor regional, que fará o remanejamento do paciente, seja entre micro-regiões dentro de uma macro-região, ou entre macro-regiões dentro do Estado de Minas Gerais. Essa é uma solução pragmática para que não haja desatendimento ao cidadão. Nas situações de esgotamento da rede hospitalar de todo o Estado, o SUS faz, através de convênio com outros Estados, a transposição de um paciente para outro Estado. Isso já aconteceu e Minas Gerais foi receptora de pacientes de outros Estados da Federação. Nos últimos dias, em Juiz de Fora, pelo menos 50 famílias informaram a ouvidoria que aguardavam vaga em um leito da rede pública para algum parente. O desembargador explica que, a partir do momento em que o juiz concede liminar, exigindo um leito ou atendimento ao paciente, a decisão deve ser cumprida. A ordem judicial não pode ser descumprida. E o gestor do SUS, se simplesmente der de costas e nada justificar, estará sujeito, inclusive, a processo criminal. Essa é uma situação muito grave. Mas nem sempre é isso o que acontece. Mesmo com ordem judicial, a vaga em um leito de UTI ou a realização de um exame, como no caso do seu José, não está garantida. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, pelo menos 164 pessoas procuraram a justiça para exigir atendimento do SUS este ano. A Prefeitura informou que este número diz respeito a pessoas que já conseguiram eliminar da justiça para receber atendimento na rede pública de saúde da cidade, porém, não foi informado quantos destes usuários ainda não foram atendidos. Os meses de junho e julho foram os que tiveram mais expedições de mandados, 39 e 37, respectivamente. A gente pode dizer, sim, que a judicialização, é óbvio que, como a senhora disse, é um direito, mas ela pode, talvez, acabar interferindo no funcionamento da saúde na cidade? Não, ela, assim, é ter um termômetro para a gente ver quais as áreas que estão mais carentes, que a gente precisa ter um olhar diferente para ver o que está acontecendo, mas, de fato, ela acaba atrapalhando, eu acho, porque é uma obrigação que a gente quer tratar todos de forma igual, entendeu? Assim como a gente buscar o atendimento, sempre buscando priorizar os casos mais graves, entendeu? A subsecretária de regulação da Prefeitura de Juiz de Fora explica que a ordem judicial não faz com que pacientes passem na frente de outras pessoas que estão na fila de espera. Não necessariamente passa na frente. É um pedido, é uma ordem de um juiz, a gente vai buscar cumprir tudo, mas no caso nosso, que é de vaga hospitalar, o princípio é equidade. Ou seja, mesmo que você não esteja com ordem, se o seu caso for ser mais grave, a busca para o médico é buscar o seu atendimento, entendeu? Não é porque você está com a liminar, mesmo porque senão a gente estaria ferindo os direitos dos outros cidadãos. O critério é de urgência, é os casos mais graves, entendeu? Que vão ser resolvidos a princípio. Para o desembargador Bruno Terra, a judicialização é uma maneira que o cidadão tem de fazer valer o direito à saúde previsto na Constituição Federal. A judicialização não atrapalha o sistema de saúde. Pelo contrário, ela aperfeiçoa. E foi em razão das premências da Covid que o sistema de saúde e o Poder Judiciário tiveram um contato para estimular o próprio Estado ao desenvolvimento de técnicas que pudessem gerar o atendimento mais rápido. Seja através das centrais de leitos já existentes, seja deslocando pacientes dentro de uma micro região, deslocando pacientes entre macro regiões, recebendo pacientes de outros estados da federação. E o Estado de Minas Gerais não precisou deslocar pacientes para outros estados da federação, mas no extremo poderia também ocorrer. Todo mundo não se sente satisfeito com as coisas que ocorrem, né? No certo seria eu entrar com o exame e o município se providenciar. Pois é, tem que acionar a justiça, né? Para garantir e agilizar o acesso à saúde. Bom, vamos mudar de assunto agora. Agora, se você aí não está feliz com o seu sorriso, agora é a hora de mudar. A Pós-Odonto Suprema está com a campanha Júlio com Sorriso Fácil para você. Especialistas em implantes, desde unitários até os protocolos, que são os implantes de boca inteira, para te atender com todo o carinho e atenção que você merece. Então agora não tem desculpa, hein, gente? Júlio com Sorriso Fácil na Pós-Odonto Suprema. E para te dar mais uma animada, olha que lindo, esses resultados reais de pacientes Pós-Odonto. Ficou demais, não ficou? Que mudanças incríveis e para muito melhor, você não acha? E ó, o próximo sorriso pode ser sabe de quem? O seu. Isso mesmo. Então anota aí, ligue ou mande um zap para agendar. 988-21-9330. Com certeza o seu sorriso merece ser cuidado pela equipe da Pós-Odonto Suprema. Não demora não, hein, gente? É só entrar em contato, tá bom? Vou para um rápido intervalo, mas eu volto em status. Já estou de volta, gente. E olha só essa notícia. A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu um alerta sobre queda brusca de temperatura a partir de hoje. O alerta é feito com base nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Há probabilidade de declínio de 5 graus Celsius abaixo da média. As baixas temperaturas devem seguir até segunda-feira. E isso em Juiz de Fora. Agora a gente vai para o Estado. As temperaturas também vão cair em todo o sudeste do país e várias regiões mineiras vão sentir o impacto dessa frente fria que se aproxima. Vamos ver. Quem mora em Juiz de Fora está acostumado com um clima totalmente incerto. Tira casaco, bota casaco. Algumas pessoas mais prevenidas andam todos os dias com um guarda-chuva dentro da bolsa. Vai que, né? Mas, segundo o IMET, a partir desta quarta-feira, as temperaturas vão cair bruscamente, chegando à casa dos 5 graus. Mas a sensação térmica é aquela, né? De bater o queixo. Nós temos praticamente quatro estações em um dia só. Então estamos acostumados, sim. Juiz foram prevenido. Juiz foram prevenido. Mas, assim, andando, né? Não dá para andar de blusa, senão a gente começa a suar. Porque Juiz de Fora tem um clima meio doido, né? Porque uma hora faz calor, uma hora faz frio, vai saber, vai entender. Por causa dessa previsão meteorológica, a Defesa Civil emitiu um alerta. As baixas temperaturas devem seguir até segunda-feira. Então, no fim de semana, o plano é ficar debaixo da coberta. Se tiver que sair, atrapalha. Mas se tiver em casa, por nada que uma cobertinha resolva. Quentinho, né? A gente quase nem sai com essa crise aí, essa gripe, né? O calorzinho hoje está bom, né? E amanhã que vai. Baixo de cobertor, comendo pipoca, tomando um cafezinho quente, essas coisas típicas mineiras mesmo. O que vai causar essa friagem é um avanço de uma frente fria sobre a região sudeste do país, como explica a especialista. Esse sistema começa a atuar já na quarta-feira com a chegada de uma frente fria sobre o oeste e sul do estado, aumentando a nebulosidade nesses setores, provocando declínio da temperatura máxima e trazendo, inclusive, condições de chuva para o sul de Minas Gerais. No decorrer da quinta-feira, esse sistema desloca mais para o interior do estado, trazendo aumento de nebulosidade aqui para a região central, provocando declínio na temperatura máxima já da capital. O ápice desse episódio frio tende a ocorrer na sexta-feira, podendo chegar a menos 5 novamente na região serrana do sul do estado. Pois é, e por falar nesse frio, gente, a TV Alterosa apoia a campanha Inverno Solidário do Center Car. Você aí pode doar agasalhos e cobertores aqui na sede da TV Alterosa, que fica na rua Rei Alberto, 79, ou no Center Car, que fica na Avenida Deusdete Salgado, 3600, em Juiz de Fora. Então, vamos ajudar quem precisa, vamos doar, tá bom? E a Bárbara Laje, do JF da Sorte, veio dar um recadinho especial para você. Boa noite, Bárbara! Muito boa noite, minha querida Cris. Com o JF da Sorte, você abre o mês de agosto da melhor forma possível, porque você concorre a um Fiat Argo Zero Kilômetro já no próximo domingo, dia 1º de agosto. Além do Fiat Argo Zero Kilômetro no quarto prêmio, você concorre também a 5 mil reais nos três primeiros sorteios e a mais 10 giros da sorte no valor de mil reais cada. São muitas chances de ganhar e com o JF da Sorte, além de concorrer a valiosos prêmios, você ainda contribui, podendo ajudar a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Aproveita que aqui também a sorte está facilitada. Tem QR Code na tela, pega o celular, aproxima aqui da tela, baixa o aplicativo do JF da Sorte e garanta já o seu título de capitalização, podendo agora também pagar pelo Pix. Marca na agenda, próximo domingo, aqui na TV Alterosa, às 9 horas da manhã, tem JF da Sorte, tem Carrão, Fiat Argo Zero Kilômetro e a gente se encontra. JF da Sorte, quer ganhar? Compre já! Obrigada, Cris. Obrigada, Bárbara. E você aí de casa, compre já o seu JF da Sorte. Eu estou indo embora, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.